Dormir em sala de aula já foi motivo de muitas brigas entre professores e alunos. Mas essa história vem mudando. Afinal, será que uma soneca melhora o aprendizado das crianças? Para conversar sobre esse tema, eu recebo o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que coordena o Laboratório de Memória, Sono e Sonhos do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a professora e mestranda em Neurociências, Flora Asaf, que é a responsável pela pesquisa sobre os cochilos depois das aulas. Prazer recebê-los aqui, de volta a Siddhartha com a gente. Flora, primeira vez que eu te recebo. E eu queria começar conversando com a Flora justamente sobre isso, né? Essa é a sua tese e você vem fazendo uma pesquisa extensa sobre a soneca depois da aula. Eu queria que você explicasse um pouquinho para que as pessoas pudessem entender como é que isso funciona. O aluno assiste a aula e logo em seguida ele dorme. Como é que você operacionalizou essa pesquisa? Oi, Patilha. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Essa pesquisa, a pesquisa do meu mestrado, ela é uma etapa que vem depois de várias outras pesquisas que o laboratório já fez, né? Até a gente chegar nesse ponto que é pegar esse protocolo desenvolvido pelo laboratório, que associa algumas atividades voltadas à alfabetização e o sono após essas atividades, após o almoço. Então, o que a gente faz? Durante a manhã, a gente faz atividades que são voltadas para inibir a invariança em espelho. O que é isso? É um mecanismo que a gente tem naturalmente e que, para a alfabetização, ele acaba fazendo uma confusão entre as letras, por exemplo. O P e o Q, o B e o D, que são letras... Na verdade, faz com todas as letras, né? Mas essas são ainda mais complicadas porque, assim, bata vai virar data, né? Quando a criança está lendo e tem esse espelhamento. E aí, a gente viu que esse problema, ele vem de questões relacionadas ao sistema visual. Então, por que a gente fala em atividades multissensoriais? Por que a gente vai trabalhar outros sentidos? Então, a audição, o tato e vai fazer com que as crianças façam essas atividades com os olhos vendados. Então, ali, deixando esse sistema visual meio que desativado para poder estimular os outros. E aí, a gente viu que fazendo essas atividades pela manhã e colocando um momento, a gente destina duas horas para as crianças poderem dormir após o almoço. O que a gente quer é que elas consigam adormecer com calma, né? Não tem muita pressa, deixar esse momento o mais propício possível para esse sono. Inclusive, porque o que a gente encontrou nas pesquisas do laboratório é que as sonecas com menos de meia hora, elas não têm tanto efeito assim, não têm o mesmo efeito na aprendizagem. Então, é legal que a gente consiga ter, quem sabe, ali pelo menos um ciclo inteiro de sono, né, ali uma hora e meia, mas pelo menos essa meia hora para consolidar a aprendizagem que acontece de manhã. Porque o sono, ele tem esse papel na consolidação de memórias, né? E por que que trazer o sono ali do momento da noite, mas para mais perto das atividades? Porque se a gente só dorme de noite, se a criança só dorme de noite, vai acontecer um monte de coisas ainda depois dessas atividades, muita oportunidade para esquecer. Quando chegar o momento de sono, tem um monte de memória ali para consolidar competindo, né, por esse mecanismo. E quando a gente traz o sono para mais perto das atividades que a gente está querendo ali focar no desenvolvimento daquelas habilidades, então, está muito fresquinho, não tem muita coisa para consolidar comparado com esse sono noturno. Então, a ideia é a gente fazer essa associação dessas atividades, porque o sono, ele vai fazer com que, não só melhore a aprendizagem, mas com que essa aprendizagem permaneça. Então, nessa pesquisa, que foi o doutorado de Arzim Torres, o que que foi encontrado? Que as crianças que faziam essas atividades, mas não dormiam após o almoço, elas, quando a gente voltou três meses depois, para ver como é que estava essa aprendizagem, elas voltaram atrás um pouco. Então, já não tinha a mesma velocidade, voltaram a cometer alguns erros no espelhamento, mas as crianças que dormiram três meses depois, mantinham o mesmo desempenho. Então, a soneca, ela tem esse poder de, assim, de fazer a professora parar de chugar gelo. E o que a gente vai fazer na etapa da pesquisa que estamos agora, é ensinar essas atividades para as professoras, para que a gente consiga ver como é o resultado desse experimento, quando ele é feito pela escola. Quer dizer, ver a viabilidade dessas atividades como parte da rotina escolar. Sem você ter, por exemplo, uma pesquisadora externa que vai lá e faz as atividades com as crianças. Uma atividade, será que ela é possível de ser feita na escola com esses mesmos resultados de dobrar a velocidade de leitura? Entendi. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Siddhartha, você é um pesquisador profundo dessa questão do sono, dos sonhos. A Flora fala de três meses depois, essa memória das crianças que participam desse estudo está consolidada. Depois de um ano, por exemplo, é possível manter durante todo o período escolar, dois anos, três anos, o que vocês conseguiram perceber? Aquilo que eu aprendi utilizando esse mecanismo da soneca ficou guardado no meu cérebro? Ou eu preciso continuar com esse mecanismo da soneca com o passar dos anos, para que o meu cérebro se acostume a armazenar essas informações por longos períodos? Oi, Potilha. Obrigado pela ótima pergunta. É um prazer estar aqui de novo contigo, com todas e todos que estão nos assistindo. Como a Flora falou, esse protocolo de soneca na escola catalisa, potencializa o aprendizado escolar. Mas aquilo que já foi aprendido, está aprendido, está consolidado. Então, no nosso caso aqui específico, dessa pesquisa específica que lida com alfabetização, a gente agora tem certeza de que se a gente elimina esses erros, que são tão comuns, essas trocas entre letras, entre o B e o D, o P e o Q, o S e o Z, se a gente consegue eliminar isso com treinamento e soneca, isso abre as portas para um desenvolvimento muito mais duradouro. A gente mediu isso até quatro meses, e isso ficou muito evidente com quatro meses. E um dos nossos interesses é seguir essas crianças por um ano, dois anos, três anos, para perceber o efeito disso, na verdade, em outros aprendizados. Porque uma vez que ela aprendeu a diferença entre o B e o D, e ela realmente aprendeu, ela não vai andar para trás. E a soneca é fundamental para que não exista isso que a Flora muito bem chamou de enxugar o gelo. As professoras passam lá seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, e a criança não está bem alfabetizada. E, às vezes, ela se considera que ela está alfabetizada porque ela consegue decodificar letras, sílabas e palavras, mas ela, de fato, não consegue compreender texto. E, muito menos, ter prazer com a leitura. Então, ela não será uma leitora. E aí começa uma sequência de eventos péssimos para a educação brasileira que vão terminar no Brasil sendo um país muito mal colocado no ranking global de educação. Para a gente fazer uma revolução educacional no Brasil, a gente precisa de várias coisas. A primeira coisa, acho que a gente precisa levar muito a remuneração de professoras e professores, porque a gente deveria ter, nessas carreiras que são de Estado, as carreiras mais importantes do país. Não tem nada mais importante para o futuro do país do que uma ótima educação pública, que é a educação que atinge os mais pobres e que são os mais numerosos. Então, a gente precisa, nessa sociedade tão desigual, pelo menos garantir a igualdade de oportunidades. E a gente está buscando atuar lá na alfabetização porque a gente entende que, se a gente puder destravar o problema da alfabetização, se nós pudermos ter crianças que se tornam boas leitoras, leitoras que têm prazer em ler, que sabem interpretar o texto, a gente vai ter uma geração nova para transformar o país, de pessoas que se capacitam, pessoas que têm autonomia para se capacitar e vencer esses gradientes socioeconômicos, vencer, digamos assim, esse campo de jogo que é tão inclinado, em que os mais ricos estão, os materialmente mais ricos jogam na partida do alto e os materialmente mais pobres jogam do lado de baixo. E isso tudo tem a ver com a sociedade, porque, se a gente for pensar nos grandes problemas da sociedade, o Rio de Janeiro tendo quase uma guerra civil nas suas periferias diariamente, se a gente vai ver quem está morrendo nessa guerra, de qualquer dos lados, são pessoas jovens com baixa escolaridade. Não, Siddhartha, você falou uma coisa interessante sobre o aluno ter autonomia de vida, depois que ele é bem alfabetizado. E eu queria saber da Flora, o que me veio à mente foi quando a gente está aprendendo um idioma e viaja para fora do país, e a gente sabe muito pouco daquele idioma, a gente fica perdido, né? E quando a gente já consegue se locomover, cria essa autonomia, né? Você vai sentindo mais prazer até naquele passeio, porque você consegue entender o que está acontecendo, né? Você consegue ir a um museu e entender aquela obra de arte, porque você já foi alfabetizado em outra língua. E isso acontece com a criança. A criança hoje, no Brasil, que ela tem uma dificuldade de alfabetização, é o que o Siddhartha falou, ela não vai ter um estímulo, ela não vai sentir prazer em ler. Você conversa com jovens hoje, raros são os jovens que leram um livro durante o ano, né? Você conseguiu perceber isso durante a sua pesquisa, Flora? Então, o que a gente sabe é que quando a gente fala em alfabetização, hoje na educação, é voltada principalmente para essa parte de leitura e escrita, mas a gente tem falado cada vez mais em alfabetização na perspectiva do letramento. Então, quando você dá esse exemplo da língua estrangeira, de você ter acesso a uma série de coisas que estão acontecendo, a mesma coisa acontece com a língua escrita. Então, a criança, que ela não está plenamente alfabetizada, e o adulto, inclusive, quando ele não tem acesso ao que é esse letramento, né? É o uso social da língua. Então, você entender o que é que você precisa para escrever um determinado tipo de texto, e às vezes a gente não está nem falando assim de um grande texto, uma dissertação, não. Você vai mandar uma mensagem para agendar alguma coisa, o que você precisa falar, o que informações tem que estar lá? Então, quando a gente fala em gêneros, né? Tudo, é todo tipo de comunicação escrita que a gente utiliza. Então, o que a gente trabalha é porque, apesar de serem duas coisas, alfabetização e letramento, elas andam juntas, porque se a gente não consegue destravar a parte de decodificar, né? E codificar, quer dizer, ler e escrever essa língua, a gente não vai conseguir chegar também na compreensão plena e no uso, como ele precisa ser feito para ser efetivo, da língua na sua modalidade escrita. Então, a gente está caminhando para cada vez conseguir verificar cada vez mais efeitos da gente intervir cedo no processo de aquisição da língua escrita e ver o que isso tem a ver com essas habilidades lá no futuro. O que é que isso tem a ver com o desempenho em outras áreas na escola? Porque se eu não consigo, se eu não me desenvolvo bem na alfabetização nesses três primeiros anos, lá na frente, quando eu precisar ler um capítulo de Fíblicas, será que eu vou conseguir entender, juntar essas duas coisas, uma linguagem para representar o mundo que está sendo explicada numa linguagem escrita? Então, são processos muito complexos e o que a gente tem como objetivo é justamente ver qual é a relação entre essas coisas. E esse estudo, ele é feito com crianças em que faixa etária, né? E eu queria saber de vocês também que lidam com as crianças e lidam principalmente com o nosso cérebro. Qual seria a idade ideal para a gente aprender a ler? que não forçaria a criança antes da época? A gente está trabalhando com crianças do primeiro ano do fundamental, que é justamente o primeiro ano do que a gente considera o ciclo de alfabetização. Então, hoje a gente sabe que existe ali um período crítico para o desenvolvimento da linguagem, que significa dizer que é um período que é mais fácil, é muito... A gente vê um resultado melhor com o mais você tem contato ali com aquela língua. mas na educação a gente tem uma discussão interessante porque de não trazer tanto essa parte mais, vamos dizer assim, de forçar a leitura tão cedo, porque a gente está falando aqui da leitura e da escrita como base para outros conhecimentos, mas a criança também tem outros conhecimentos que ela precisa desenvolver ali na infância mais cedo para conseguir chegar nesse lugar de aprender a ler. Então, realmente, para os sete anos, que a criança quando entra no primeiro ano, está para fazer sete anos, geralmente, ou fez ali recentemente, é uma idade excelente para se começar esse trabalho porque ela, em teoria, já passou pelo desenvolvimento dessas outras coisas, que são funções motoras, precisa conseguir segurar o lápis, então, por isso que a gente vê muita atividade com massinha, com areia, ali com várias texturas e várias maneiras de manipular esses materiais, já passou por outras questões de você acessar o texto de uma maneira menos voltada para pegar as partes, o que é que constitui, não, quer dizer, ler um texto, ser contada uma história, então, é importante que, nesse período, você ter esse acesso alguém que te conte uma história, que leia coisas para você e pode ser até na rua, o que você está vendo, a criança vai, ela tem esse interesse natural, quando ela começa a aprender as letras, quem tem filho sabe disso, a letra do meu nome, então, de criar esse interesse em tudo que tem a ver com a leitura e a escrita, porque lá na frente isso se paga com, isso que o professor Siddhartha falou, o desenvolvimento do prazer na atividade da leitura, então, a gente sabe que cada etapa, ela tem a sua importância, mas os sete anos, que é quando começa o ciclo de alfabetização, não só no Brasil, mas em boa parte dos países, é realmente quando a criança já está, tanto com as faculdades ali do cérebro, mais no estado pronto para conseguir desenvolver essas habilidades, mas também já tem a maturidade de começar a receber essa informação de uma forma um pouco mais organizada, então, a gente falar sobre relação grafema e fonema, é um momento que realmente funciona. Agora, Siddhartha, é interessante que essa parte da educação, ela não envolve apenas a sala de aula, a criança que vai participar daquele aprendizado, ela não dormiu direito, ela muitas vezes não se alimentou antes de ir para a escola, o que você percebeu durante todo esse tempo de estudo da influência dessa má alimentação, falta de sono de qualidade, principalmente hoje, as crianças muito pequenas com telas antes de dormir, o que tudo isso pode atrapalhar no aprendizado da criança? O Tira, acho que você está tocando num nervo, porque as pessoas, elas jogam para a escola uma responsabilidade gigantesca, as famílias jogam, então, na casa da criança, a tela está ligada o tempo todo, na casa da criança, comem-se ultra processados, ou comem-se muito mal, ou muito pouco, e aí não é culpa dos pais, é porque realmente é situação difícil, mas muitas vezes os pais não estão nem aí para o que os crianças estão comendo, pode comer qualquer outro processado, isso vai ter um impacto. Muitas vezes, por causa desse excesso de telas, não existe exercício físico adequado, o sono fica prejudicado, então, quando a alimentação, exercício físico e sono estão prejudicados, essa criança não chega apta a aprender muita coisa nas escolas às 7h e 15h da manhã. Aí, a gente tem que pensar, e o Rio de Janeiro é um estado importante que foi governado duas vezes pelo Brizola, a gente tem que pensar uma coisa que o Brizola já falava, o Darcy Ribeiro já falava, que é, se você quer que a criança aprenda, a escola tem que prover, então, ela tem que prover uma alimentação muito bacana logo de manhã cedo, e depois outra alimentação ao meio-dia, e na escola de tempo integral, que é o futuro, que a gente precisa implementar no país todo, o lanche, e isso é fundamental, se a gente quer um futuro bacana para o Brasil, a gente tem que alimentar bem essas crianças na escola. agora, se a gente conseguiu entender isso sobre alimentação, mais ou menos, ainda temos mil problemas em relação a isso, políticos fraudando licitação para merenda escolar, então, a gente tem que olhar para essas coisas como de interesse estratégico para o país, o sono tem que ser incluído nessa mesma lista de coisas essenciais, o que isso quer dizer? no futuro, quando mais pesquisas forem feitas, a gente provavelmente vai ter em cada escola uma sala de sono, quando a criança tem necessidades, elas precisam ser atendidas, se a criança precisa dormir, ela tem que ter um lugar para poder dormir, eu não posso fazer dizer para a criança ficar acordada se ela está privada de sono, porque aconteceu alguma coisa em casa, uma briga, um tiroteio, ou então ficou jogando videogame até as três horas da manhã, coisa bem comum e prosaica, então as salas de sono nesse sentido elas vão permitir que a criança que chegou privada possa dormir para poder aprender e que a criança que já aprendeu muita coisa e está com um cérebro cheio de informações novas possa dormir para consolidar esse aprendizado, o sono ele é importante tanto antes quanto depois, claro, seria ideal que todas as crianças chegassem à escola com o sono já realizado, plenamente realizado, mas isso não é a realidade de muitas crianças que, por exemplo, estudam longe ou que dependem de transportes públicos que são lentos ou que se atrasam, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Também a gente tem que pensar que para o caso dos adolescentes já passou da hora de a gente ter horários diferentes para os adolescentes do que a gente tem para o ensino fundamental, porque os adolescentes têm uma alteração na sua, um hormonal que leva a uma mudança dos seus hábitos, vão se tornar menos matutinos em geral, mais vespertinos. Então, é um movimento que em vários países do mundo já começou de que a aula de adolescentes comece às oito e meia, comece às nove, para que possam de fato dormir mais de manhã. Isso não quer dizer que a gente deva permitir, naturalizar, normalizar as pessoas ficarem nas telas até depois das dez da noite. Nem pais, nem mães, nem filhos, filhas deveriam estar nessa, na verdade, um péssimo hábito. As telas, elas impedem que as pessoas durmam por várias razões diferentes. Não só porque existem estímulos, comprimentos de onda azul, que vão impedir a formação de melatonina, que é um hormônio importante para a pessoa entrar em sono, mas porque o próprio conteúdo frenético do audiovisual que vai mudando o estímulo o tempo todo impede que o cérebro tenha vontade de dormir. E quando a pessoa não dorme, ela fica muito mal preparada para o amanhã. E sobretudo para aprender coisas novas. Se a gente entender como equacionar o sono na escola, o Brasil pode sair das péssimas posições que ocupa no ranking mundial para posições ótimas, porque a gente tem uma juventude vibrante que pode aprender muito e fazer muito, mas precisa de ter as condições adequadas. Cidarta, Flória, eu vou pedir um minutinho para vocês que a gente vai fazer um intervalo. o Alerja e Debate volta rapidinho. Fique com a gente que a gente volta já. Estamos de volta com o Alerja e Debate hoje conversando sobre soneca escolar com Flora Saf e Cidarta Ribeiro. Bom, nós falamos da importância do sono na escola e eu queria saber de vocês o seguinte, durante esse período que a criança tira a soneca, Flora, o nosso sono tem quatro estágios, é isso? É necessário que ele complete esses quatro estágios para que o conhecimento seja armazenado, fixado no cérebro ou um tempo menor, você falou que meia hora não funciona, mas um tempo menor, se a criança não atingiu essa fase rei do sono, funcionaria para fixar essa memória? A gente não chegou a medir para saber exatamente tudo que precisa acontecer, onde que está, qual que é a mais importante especificamente para aquilo ali, mas nessa medida de tempo que a gente pode perceber quatro fases, é um ciclo que geralmente dura ali por volta de uma hora e meia, então se a gente está vendo esses resultados a partir de 30 minutos, temos fortes indícios que pode ser que não, pode ser que não precise passar, mas apesar disso, seria interessante que a gente completasse um ciclo inteiro sim, primeiro porque é mais fácil despertar, então é terrível você despertar ali no meio desses estágios, você começa já de mau humor porque você entra, principalmente no caso das crianças que estão no tempo integral, então vão ter mais atividades educativas ali após o sono, vão chegar no estado de sonolência, que não é legal, a gente sabe que para a gente aprender a nossa atenção é muito importante, então quanto menos coisas atrapalhando a gente a prestar atenção, melhor, a sonolência é uma coisa que atrapalha bastante, então a gente ainda não tem uma noção perfeita de qual estágio está relacionado exatamente ao que, qual é a diferença de você ter esses quatro estágios ou você ter eles ali interrompidos, mas o que a gente encontrou mostra que a partir dos 30 minutos, independente dos estágios, já tem bons indícios que a aprendizagem fica. Então durante o sono, eu queria saber isso do Siddhartha, durante o sono eu já ouvi que a gente faz como se fosse um detox cerebral, a gente fixa as memórias, coloca o cérebro para funcionar, para se revigorar novamente, é isso? É, são muitos processos que acontecem durante o sono e todas essas fases, não existe assim, a fase mais importante, na verdade é uma sequência de fases, no nosso caso específico, a gente sabendo que precisa de um sono mais longo, isso como a Flora falou, sugere que o sono REM seja importante, mas não temos essa evidência com certeza. Nos experimentos de laboratório, foram inclusive feitos em outros países, enfim, e até há bastante tempo, o que se verificou é que quando o sono é curto, ele pode servir para remediar uma fadiga, mas para que você tenha um ganho cognitivo, para que você possa ir para além, não só de remediar uma fadiga que aconteceu, mas de ir além do seu desempenho, você precisa de todas essas fases em sequência e sem interrupção. no nosso caso específico, a gente não testou isso porque isso envolveria colocar equipamentos em cada criança para medir os efeitos. A gente não fez isso ao longo dos anos porque a gente quer fazer um experimento que possa virar essa política pública. A gente quer fazer um experimento que possa mudar a vida das crianças nas escolas tais como elas existem hoje. Se eu quiser um experimento que precisa que as escolas se equipem com eletrodos, isso não vai virar, isso nunca vai acontecer. Então, a gente quer realmente que seja uma coisa que possa ser feita da maneira mais aproximada da realidade atual. O que a gente precisa para fazer esse experimento acontecer? A gente precisa de um colchonete, precisa de uma máscara, uma sala com temperatura adequada e uma professora ou professor que sabe como conduzir o experimento. Então, a Flora, agora, nesse mestrado, ela está transformando esse conhecimento que a gente foi construindo ao longo de muito tempo em algo em maior escala, voltado para a escola pública e voltado para transformar esse resultado que a gente obteve, o dobro de velocidade de leitura, em algo que possa ser multiplicado. Não é fácil multiplicar experimentos. Quando se faz em pequena escala, os problemas são muito menores. mas, se a gente tiver sucesso, a gente entende que esse experimento ele é uma espécie de gargalo. Ele ocorre no gargalo da educação, que é bem no início, no primeiro ano, aprender a ler e escrever. Se você aprender a ler e escrever muito bem no primeiro ano, provavelmente a sua vida acadêmica será muito boa. Você vai ter todas as oportunidades. E a gente entende que, depois que esse experimento for feito aqui no Rio Grande do Norte, em escala maior, se ele der certo, a gente precisa espalhar ele pelo Brasil. E existe, assim, uma dificuldade para colocar ele em prática, Flora? Como é que você conversa com os professores? Qual é a receptividade dos professores? Já que é uma mudança, né? A gente sempre foi proibido de dormir em sala de aula, né? A gente sentia sono e ficava ali quase dormindo, não podia, não assistia aula direito. E você quer mudar essa realidade. Você descobriu que o sono pode sim ajudar que a criança aprenda muito mais. É difícil passar isso para os professores? Olha, a receptividade pelas professoras, pela gestão das escolas, tem sido incrível. Elas têm sido grandes parceiras da gente, desde a proposição desse projeto. E elas sempre falavam, ah, era bom estudar a soneca para a gente também, né? E é uma coisa que, idealmente, é uma cultura que a gente gostaria de conseguir levar. Por que não? Enquanto as crianças estão ali com uma outra pessoa do apoio pedagógico, as professoras também não podem dormir e descansar, porque aquilo vai ser melhor para o desempenho das atividades delas depois. Mas, assim, a primeira dificuldade que eu tenho encontrado em todas as escolas são as condições, principalmente, no hospital de climatização. Então, a gente está aqui no Nordeste, é bastante quente o ano todo, e a gente ainda encontra algumas dificuldades de escolas que levantam isso. mas as crianças vão conseguir dormir nesse calor? A gente tem a vantagem de estar realizando isso agora em agosto, que é um pouco mais ameno, um pouco menos quente, mas a gente vai, algumas escolas, a gente vai levar o ventilador para tentar ajudar, porque realmente é uma coisa fisiológica, assim, a temperatura, ela está relacionada à qualidade daquele sono, inclusive. mas em termos de receptividade, as pessoas estão muito interessadas, assim, elas sentem na pele o que a privação de sono faz com elas, então, elas veem as crianças chegando com sono e como é difícil aplicar as atividades que elas têm na programação, então, é muito perceptível intuitivamente e, assim, são pessoas que são parceiras da universidade, elas querem ver a ciência da universidade pública chegando para as turmas delas, tem sido muito legal poder fazer essa ponte, ver essa colaboração acontecendo, porque os resultados já estão aí, né, a gente teve, esse protocolo, ele conseguiu dobrar a velocidade de leitura das crianças que, de primeiro ano que participaram dele, então, elas querem ver essa melhora também ali no chão, sala de aula delas. Sim, o professor fica feliz, né, quando o aluno aprende com mais facilidade aquela disciplina e você falou uma coisa muito interessante, Flora, que é o professor também querer tirar uma soneca, a gente tem uma cultura de que quanto mais a gente trabalhar, a gente é mais eficiente, né, 15 horas de trabalho, aí eu durmo apenas quatro horas por noite, então, eu sou uma super mulher, um super homem, né, eu funciono muito melhor que os outros, a gente tem essa cultura arraigada e hoje a gente descobre que é necessário um sono de qualidade, alimentação de qualidade, exercício físico, não é perda de tempo, então, as escolas para colocarem isso em prática e de repente até tem um espaço para os professores, vão precisar desses materiais, né, Flora? Você está fazendo um financiamento coletivo para que essa pesquisa possa se expandir? Queria que você falasse um pouco mais e divulgasse também esse financiamento para que quem está assistindo possa ajudar? Sim, a gente está levantando fundos para conseguir algumas coisas para o próprio protocolo, como são essas colchonetes, não são todas as escolas que já têm, as máscaras, porque elas vão ser usadas tanto no momento de sono, quanto para a gente fazer os testes, né, a gente precisa ver como estão aquelas habilidades antes, depois, e vai, né, medindo conforme passa mais o tempo para ver como que ficou a longo prazo aquela aprendizagem, como eu falei, ventiladores também a gente vai levar para algumas escolas e também para poder financiar a nossa viagem, né, assim, porque são, a gente está querendo ver esse protocolo em larga escala, então, os pesquisadores vão ter que se deslocar até diferentes municípios, vão passar dias, alguns vão passar uma semana lá, porque são a alfabetização, né, aquisição das habilidades de leitura e escrita, são várias coisas que a gente tem que olhar, é uma habilidade complexa, então, são vários testes, alguns a gente vai precisar de equipamentos como computador para poder realizar, e a gente vai também querer registrar esses momentos, então, a gente vai ter câmeras para filmar o momento do sono, para filmar o momento da aplicação, porque a gente quer ser capaz de olhar para as aplicações e ver o que a gente pode melhorar, se aqui não deu certo, o que será que foi o que aconteceu, porque esse é um plano de longo prazo, a gente quer otimizar essas atividades para saber a melhor maneira de apresentar isso enquanto uma ferramenta para a educação pública no Brasil inteiro, e aí, quem quiser contribuir, pode acessar a nossa página do financiamento coletivo, que é o catarse.se barra sonexcolar, se vocês entrarem também nas nossas redes no Instagram, eu sou arroba flora asaf, no Instagram está lá, o link para acessar, e qualquer contribuição já ajuda muito, a gente precisa desses recursos para realizar uma pesquisa que tem o potencial de ter resultados, a gente não fala só de resultados, ah, legal, a pesquisa teve esses resultados, não, isso é mudar a vida das crianças que estão participando, e é um passo para a gente mudar a educação no Brasil, é realmente uma revolução em como que a gente pensa a rotina da escola, o que significa agir para potencializar a aprendizagem, então é um convite que a gente faz para contribuir e participar desse projeto que dando certo vai mudar a como a gente encara a alfabetização no Brasil. E o Cidata, na hora que eu estava falando dessa questão, dessa cultura, de se trabalhar muito e descartar horas de sono para trabalhar cada vez mais, essas crianças já vão crescer com uma cultura diferente, porque elas vão entender que eu posso dormir sim, não é um tempo que eu estou à toa, é um tempo que eu estou fixando o meu conhecimento, que eu estou melhorando minha capacidade cognitiva, É muito interessante, Putira, porque aquilo que hoje em dia se preconiza, se recomenda para um atleta de alto desempenho é a mesma coisa que você recomenda para um estudante. Durma bem, coma bem e faça exercícios adequados sem exageros, mas não deixe de fazer. O cérebro, ele precisa de certas moléculas, de íos, ele precisa de cálcio, por exemplo, ele também precisa de cálcio para fazer movimento muscular. Existem muitas semelhanças químicas, bioquímicas entre esses sistemas. Um estudante que vai passar 12, 13 anos, 14 anos, depois universidade, mestrado, doutorado, se a gente pensar numa vida acadêmica até a formação mais especializada que pode existir, a gente está falando de uma pessoa que passou por uma transformação cotidiana ao longo de 20, 25 anos. E essa transformação, quais são os substratos dessa transformação? Os alimentos que a pessoa ingere, o ar que ela respira, o sono que ela se concedeu, os exercícios físicos que ela realizou, tudo que trouxe saúde para ela poder ter o desempenho adequado. Então, como é que a gente pode esperar um desempenho bacana se a gente faz tudo errado? Dorme mal, come mal, não faz exercício. Puxa, fui mal na prova. Claro. Agora, olha que interessante, antes dessa pesquisa, como a Flora falou, foram muitos anos, foram 20 anos de pesquisa para chegar nesse momento em que a gente está tentando dar esse passo em direção à política pública. Nos passos anteriores, no doutorado de Arzim Torres, que foi imediatamente anterior ao trabalho da Flora, no mestrado do Tiago Cabral, no mestrado da Natália Lemos, alunos que eu tive no laboratório, o que a gente viu? A gente viu que, não nessa tarefa específica para alfabetização, mas para crianças, adolescentes do quinto ano, do sexto ano, por exemplo, entre 11 e 12 anos, quando elas têm uma soneca depois de aprender, os conteúdos, não é que elas aprendem mais, elas aprendem igual, tendo ou não tendo a soneca. Só que depois de uma semana, quem não teve a soneca volta para o zero, é o enxugar gelo. E quem teve a soneca continua onde estava. Essa diferença é em torno de 10% ao longo de uma semana, a gente mediu em diferentes experimentos. Assumindo que isso seja verdade, vamos generalizar esse achado, vamos supor que seja da ordem de 10% por semana. Se a gente calcular 10% de 10%, de 10% de 10% ao longo de todas as semanas do ano, depois de todas as semanas de toda a formação do ensino básico, a gente vai perceber um problema semelhante a juros compostos. Vai dar um número gigante. Então, isso significa que se a gente colocar a cultura da soneca na escola em todos os níveis, provavelmente, só por isso, a gente vai melhorar muito o desempenho do Brasil, que significa o desempenho das brasileiras e brasileiros estudantes do nosso ensino, sobretudo do ensino público. Agora, é claro, isso estou sendo muito genérico aqui. O experimento que a Flora está realizando é muito específico. Ele é trazendo todo esse conhecimento para resolver uma coisa bem específica, uma dificuldade que as crianças têm, que a gente descobriu que quando você resolve aquilo, você destrava a leitura. Essa é uma descoberta de um grupo de pessoas, preciso mencionar também que aqui o Felipe Pegado trouxe o protocolo, um colega que atualmente é professor da Sorbonne, na época ele era pós-doc, trouxe esse protocolo de treinamento multissensorial para o nosso laboratório para a gente poder aplicar aqui. A professora Janaína Weissheimer, que é minha colega aqui da UFRN, e várias outras pessoas que ao longo dos anos participaram. A Flora agora está nesse momento mágico que é transformar um experimento que começou com lá na bancada de laboratório, com ratinho de laboratório, passou para escolas, mas agora ela está falando beleza, funciona, agora vamos fazer isso voar, vamos fazer isso funcionar para muita gente, que é o que a gente precisa. A gente precisa que a ciência feita nas universidades mude a vida das pessoas, mude para melhor. E esse é o objetivo. Peço a sua ajuda quem está escutando, quem está ouvindo, se você puder contribuir com a nossa vaquinha para fazer esse experimento acontecer da melhor forma possível agora já em agosto. A gente está então replicando experimentos que foram feitos ao longo de 20 anos, agora a gente quer fazer isso em grande escala. se você puder ajudar em qualquer quantia, você vai nos ajudar em uma direção que a gente tem muita confiança, vai produzir resultados positivos e resultados de impacto na educação escolar brasileira, na alfabetização, sobretudo. E, Flora, essa sua pesquisa agora, que a gente está fechando o programa, ela chega num momento importante, porque é um pós-pandemia, que as crianças ficaram muito presas às telas, muitos ficaram sem aula, não foram alfabetizados, as pessoas estão todas, não só as crianças, com dificuldade de concentração nesse período de pós-isolamento. Então, é um momento em que você vai poder ajudar milhares, de repente milhões de crianças, se esse protocolo se expandir, a recobrar essa capacidade de concentração e você descobriu uma fórmula que pode ajudar a mudar a história da alfabetização no país. É, sim, muitas pessoas juntas descobriram, né? Isso é um trabalho a muitas mãos e agora a gente tem a oportunidade de realmente, enquanto essa memória está fresca do como é importante a escola na rotina, na aprendizagem dessas crianças e usar esse momento que foi uma crise para mudar a maneira como se pensa, né? Porque, como você mesmo tinha falado, Potilha, as pessoas pensam que mais atividades às vezes quer dizer mais, né? Eu sei que algumas pessoas se questionam, sim, mas aí a gente vai tirar um momento, horas de aula para deixar as crianças dormirem na escola, quando na verdade, assim, a gente já tem bastante tempo, quer dizer, considerando que é uma escola de tempo integral, você já tem tempo ali para as atividades, você destinar um pedaço daquele horário para a aprendizagem, você está garantindo que aquilo que está sendo passado no resto do tempo vai ficar com a criança para o resto da vida, então, é uma maneira diferente de olhar para a educação, de olhar para a rotina da escola, que tem, que está com cada vez mais demandas, né? A educação socioemocional, pensamento computacional, que são todas coisas muito importantes, mas a gente precisa saber dosar, que nem sempre mais vai ser mais, a gente precisa otimizar, na verdade, o uso desse recurso tempo para que todas essas aulas, todos esses conteúdos, eles realmente façam diferença na aprendizagem da criança. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês porque o nosso tempo está chegando ao fim e eu vou deixar o espaço aberto aqui para vocês e para os outros pesquisadores também que participam desse trabalho para que daqui a alguns meses a gente possa voltar e conversar. E aí, o que aconteceu? Conseguiu expandir? O que vocês já perceberam de mudança durante todos esses meses? Fica aberto o convite, Siddhartha. Obrigada mais uma vez, Flora, um prazer te conhecer. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui o endereço para o pessoal acessar o financiamento coletivo, né? Para poder ajudar esse trabalho tão importante para a educação brasileira. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado, Tira. Obrigada a você, Siddhartha. Obrigada, Flora. Bom, o Alerj Debate de hoje termina por aqui, mas você pode acessar as nossas redes sociais e assistir novamente. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Até lá.